Fala Boca Boa, eu estou aqui no Bar do Brejo com o Mauro E quer saber qual o prato escolhido para o Comida de Boteco? Logo depois da vinheta Boca Boa, o nome do prato esse ano é pra comer Um escondidinho de mandioca recheado com bacalhau E tempero especial do Bar do Brejo Posso provar? Boca Boa, esse bacalhau escondidinho no creme de mandioca é um achado incrível Só aqui em Benfica Ovo divide fora de Benfica, vem experimentar o prato pra comer E quando vier experimentar o prato, não deixe de votar Vote em mim que eu quero ser campeão de novo Bar do Brejo, na cabeça E lembre-se, se beber, não dirija